Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu senti que estava na hora de gravar um Get Ready With Me, um pouco mais realista, a mostrar-vos o que é que eu tenho andado a usar, o que é que eu tenho andado a fazer de maquilhagem, quando a faço, e o que é que eu tenho andado a fazer ao meu cabelo. Neste momento ele está seco ao natural e sinceramente, se eu não for a lado nenhum, o meu cabelo fica assim, não estou nem aí preocupada, mas quando eu quero arranjar-me um pouco mais, não ao ponto de estar super arranjada, mas sentir-me confiante naquilo que eu estou a usar e no que é que na minha aparência, eu vou-vos mostrar todas as coisas que eu costumo fazer, que acabam por também cair um pouco dentro do termo de Clean Girl Aesthetic. É algo bastante simples, prático, em que parece que não pôs muito trabalho, mas na verdade até pôs um bocadinho, sabem? É essa a vibe que eu quero ir. Por isso eu vou-vos mostrar, talvez começando com fazer este cabelo, porque literalmente ele precisa de um pouco de trabalho. Depois vou fazer a minha skincare e maquilhagem com vocês e por fim escolher um outfit. Então, para isso, vamos lá, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu gosto de fazer é penteá-lo. Ou seja, basicamente, eu gosto de usar este pente aqui que é de madeira e pentear da minha raiz até à ponta dos meus cabelos, para não haver nenhum nó no meu cabelo e depois, logo a seguir, eu gosto de passar com este protetor de cabelo, que é o Lisse Keratina da 3M. Vou fazer isso e depois já vos mostro como é que eu costumo arranjar o meu cabelo com o meu alisador. Agora que o meu ferro finalmente aqueceu, o que eu vou fazer é pegar uma parte do meu cabelo, chegar aqui e... É um caracol. Eu não sei explicar isto de forma científica, mas acho que dá para perceber como é que ele fica e depois ficamos com este caracol aqui perfeitinho. Eu gosto bastante desta técnica. Apesar de não ser a coisa mais falável para o meu cabelo, eu sei que não é, eu sei, é a forma como eu mais gosto de o ver. Ele fica cheio de volume e fica mesmo bonito. Eu adoro fazer isto com o meu cabelo porque eu sinto que ele fica com o género de um blowout, apesar de ter sido com o ferro de alisar. Eu gosto mesmo bastante do resultado final. Fica assim, bastante formoso, cheio de jeitos e eu adoro ver como o meu cabelo fica com este efeito. Eu sei que disse que agora ia fazer a minha maquilhagem. Contudo, se eu for fazer a minha maquilhagem agora e depois vou vestir a roupa que eu tenho para vestir, o que vai acontecer é que a minha roupa, se não for preta, mesmo assim, às vezes quando é preta, vai ficar toda manchada. Por isso, vamos escolher primeiro o outfit e depois sim tratamos da maquilhagem e analisamos o look. Por isso, vamos passar para o meu armário e ver o que é que eu tenho. Sejam bem-vindos ao meu armário. E eu hoje não tenho a mínima ideia. E quando eu digo a mínima ideia, eu não sei mesmo o que é que eu vou vestir hoje. Mas eu acho que é a altura perfeita para eu vos mostrar como é que eu construo um outfit quando eu não sei o que vestir, porque acontece muitas vezes, acreditem em mim. A verdade é que eu sou bastante básica. Eu escolho uma parte de baixo que acho interessante e depois a parte de cima é sempre um top básico. É muito raro eu variar daí. Por isso, vamos dizer que a parte de cima é uma t-shirt ou é um destes topzinhos preto, branco, bege. Não varia muito daí, mas as calças é onde eu gosto de variar um pouco. As calças, a saia, não sei o que é que eu vou fazer neste momento. Se vou por umas calças de ganga, se vou por umas calças de fato, se vou por uma saia preta normal ou se vou por uma saia de cetim. Ou seja, varia um pouco, mas não muito aí. A menos que eu queira ir para um vestido. Que às vezes acontece, contudo, não é o que eu estou a sentir hoje. Estou a sentir um top básico branco, com umas calças interessantes. Vamos ver. Eu sei que sou bastante básica, mas temos então estas calças cinzentas aqui ou temos estas calças pretas. Elas têm um corte bastante semelhante, mas eu ainda não sei o que é que eu vou vestir. Se quer pretas, se quer cinzentas e a parte de cima. Este é o outfit, como conseguem ver. Eu adoro. É um dos outfits que eu mais utilizo, por alguma razão. É umas calças bastante confortáveis. Eu adoro estas calças porque elas, como são assim retas, acabam por ser muito mais confortáveis e fresquinhas. E depois temos este top branco, que é uma das coisas que eu mais utilizo durante o verão. É um top, assim, deste género. E, em conjunto, acaba por ficar um outfit bastante simples. Mas, por causa das calças serem um pouco mais diferentes e mais elegantes, parece que eu pus trabalho. Quando, na verdade, foi um outfit mais simples e mais rápido que eu conseguia meter. Agora, o que eu vou fazer é a maquilhagem. Depois eu já vos mostro o que é que eu faço de acessórios e assim. Mas, vamos avançar primeiro para a maquilhagem. Se a minha câmera decidir focar. No que toca à maquilhagem, eu gosto de fazer uma maquilhagem bastante simples e natural. Eu não gosto de ter muita coisa na minha cara, principalmente agora no verão. Eu acho que a palavra principal que devemos ter aqui em consideração é que estamos no verão. E, durante o verão, eu nunca tenho paciência para rímel. Por isso, não vão ver rímel aqui. Mas, isso é uma coisa que, se vocês quiserem adicionar, adicionem. Eu tenho aqui estes dois ganchinhos que eu vou prender no meu cabelo para ele sair-me da cara, basicamente. E não interferir com a minha maquilhagem. Eu não vou fazer nada de muito especial. Mas, vou-me focar mais na pele. Eu decidi aproximar-vos para vocês conseguirem ver um pouco melhor o que é que se está a passar na minha cara. O que eu gosto de começar é com um corretor. Este corretor aqui é da Catrice, é o True Skin. E eu já o tenho há algum tempo e adoro. Recomendo a toda a gente que quiser usar. E o que eu faço é ponho apenas nas olheiras. Se eu tiver alguma borbulha, como tenho aqui, ponho um bocadinho na borbulha. Mas, em geral, eu gosto de apenas pôr nas olheiras. Depois venho com este pincel aqui, que é um corretor que eu comprei na Primark já há algum tempo. O corretor está feito. Agora, o que é que vamos fazer? Contorno. Este aqui é da Fenty Beauty, é na cor Amber 01. E o que eu gosto de fazer é pôr nas minhas cheekbones, para elas ficarem mais contornadas. E depois com este pincel de contorno, que também é da Primark. Eu gosto bastante da qualidade dos pincéis da Primark. São vegan, baratos, por isso é tudo o que eu quero. E agora vou esfumar para cima. Flash. Eu gosto bastante aqui. Este aqui é da Rare Beauty, na cor Bliss. É o único produto que eu tenho da Rare Beauty e eu amo. E estou com uma boa vontade de comprar o iluminador. Porque o que eu faço é meto aqui duas bolinhas ao pé da minha bochecha. Mais aqui para cima, na zona onde normalmente costumo pôr o iluminador. Ou onde costumava, sinceramente. E depois venho com um pincel de blush. Que este aqui é do chinês, que eu já tenho há anos. Mas quando eu digo anos, é mesmo anos e anos. E depois basta esfumar. Em grande pele, eu vou pôr então este Dose of You. Que é o iluminador que eu tenho. Já tenho este iluminador há anos. E ponho aqui na zona das bochechas. Também onde basicamente pôr o blush. E depois gosto também de pôr aqui um bocadinho de baixa de sobrancelha. E um bocadinho na ponta do nariz. Normalmente até uso mesmo o pincel de blush. Para esfumar, porque como fica exatamente na mesma zona, eu sinto que não faz grande diferença estar a mudar de pincel. Agora que temos a base da pele feita, eu vou cobrê-la com um bocadinho de pó. Eu tenho a pele oleosa, ou seja, é mesmo necessário eu usar pó na minha cara. Acredita em mim. Se eu não usar pó, esqueçam. Minha pele vai ficar toda estranha e eu não quero. E o que é que eu vou fazer? Eu tenho este pincel aqui, que supostamente ele é para iluminador. E eu já o usei para iluminador. Quando eu comprei este pó, acabei por começar a usá-lo como pincel de pó. E depois eu dou aqui umas pequenas batidinhas para ele sair um bocado de produto. Pois venho com este pincel minúsculo aqui debaixo das minhas olheiras. Para o corretor aguentar o máximo de tempo possível. Eu adoro fazer isto e sinto que o meu corretor dura muito mais tempo. Passando agora às minhas francelhas. Eu sinto que cada vez que eu uso este produto, as minhas francelhas ficam mega bonitas. Ficam todas esculpidas e não saem do sítio o dia todo. Eu adoro este produto. Ele é da Anastasia Beverly Hills. É o Brow Freeze. Vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um bocadinho caro. Mas eu sinto que compensa. Eu já o tenho... Não sei quando é que eu comprei. Mas eu o comprei em Brele ou em Maio. E ele... Eu mal usei. Sabem? Ele ainda tem imenso produto. A única coisa que eu já ouvi pessoas a dizerem que tem que ter cuidado para não o deixarem aberto. Tipo sem a tampa. Mas isso é uma coisa que eu tenho cuidado. Por isso nunca me aconteceu. Mas o que eu faço basicamente também aqui com a espátula. Com este aqui que eu comprei na Primac também. E depois meto o produto na minha sobrancelha. E penteio até obter o formato que eu desejo. Cara finalizada. Sobrancelhas finalizadas. O que é que falta? Ótios. Contudo. Eu não os vou fazer. Não tenho paciência. Mas lábios. Este produto aqui é o meu produto favorito do momento. No que toca a qualidade e preço. É o Juicy Bomb da Incense. Ele é 1,29€ na Welles. Eu comprei o meu na Welles pelo menos. E ele é o 01 Proud Pitaya. E sabe a pitaya. Eu, quem me conhece sabe que eu amo pitaya. Apesar de ser uma fruta que eu não compro muitas vezes. Porque é cara para chuchu. Mas. Este produto é excelente. E ele acaba por dar apenas um brilho. E eu sinto-me como se estivesse a sair de anos again. E estivesse a pôr um produto para os lábios. Mas eu não quero saber. Isto sabe. Excelente. E deixa um brilho nos lábios bastante bonito. E aguenta. E eu sinto que ele acaba por hidratar também. Pelo menos ele aguenta-me no mínimo 2, 3 horas. Bem desestirados. Dar um shake neste cabelo. E a maquilhagem está feita. Ok. Maquilhagem feita. O que é que falta? Falta mala. Perfume. E acessórios. Começando então por joias. Eu adoro usar estas 3 peças. Ou melhor, estas 4 peças. Esta pulseirazinha aqui. Que eu já não me lembro de onde é que ela é. Mas encontram em vários sítios. Eu gosto bastante de usá-la. Juntamente com estes anéis. Que são todos da Stone by Stone. E já estamos despachados. Já tenho a minha mala. Esta mala aqui é da Brandy Melville. Só falta calçar-me. Mas eu provavelmente vou usar tipo uns chinelos brancos. Ou qualquer coisa. E está feito algo bem fresquinho. Ou então uns ténis brancos. Foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Isto é basicamente o que eu faço cada vez que eu me arranjo. É uma maquilhagem básica. Um outfit básico. E é sempre a mesma base. Por isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar um gosto. Subscrever lá em baixo. E vemo-nos no próximo vídeo. Adeus! E velo... E velo aqui. E velo covid EEN